A revista Economia em Foco está recebendo material para publicação. Aceitam-se artigos e trabalhos acadêmicos de todos os cursos, desde que sejam relacionados com a área de Economia. A revista está disponível através do endereço que aparece na sua tela. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail economiaemfoco.ufsm.gmail.com Grace Marim, Repórter TV Campos.